Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em um apartamento de um dormitório na Vila Leonor em Guarulhos. Vou mostrar um pouco para vocês. Esta é a sala, apartamento com pintura nova, pintura branca, ventilador de teto, piso frio, a vista, apartamento térreo com grátis de segurança, condomínio passando por reformas, o quarto, quarto também com paredes brancas, quarto grande com piso frio, a vista, banheiro com revestimento nas paredes, piso frio, espelho, chuveiro elétrico, um pequeno armário, cozinha com porta sanfonada, revestimento nas paredes, pia em granito e a área de serviço com tanque, prateleiras, varal, janela grande e aqui a vista da área de serviço. Então este é um apartamento de um dormitório no condomínio Esplanada na Vila Leonor em Guarulhos. Você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar.